Depois dos protestos nas ruas e da guerra nos tribunais, Donald Trump apresentou uma nova versão do decreto para impedir a entrada de cidadãos de sete países, maioritariamente muçulmanos, nos Estados Unidos. Para começar, o presidente norte-americano deixa cair um desses países. O Iraque já não faz parte desta lista negra e agora quem tem vistos de residência vai ter as portas abertas. Os detalhes do novo documento foram apresentados pelo secretário de Estado Rex Tillerson, o procurador-geral Jeff Sessions e pelo secretário de Segurança Nacional John Kelly. Nada nesta ordem executiva afeta a lei já existente para quem tem o Green Card ou cidadãos que têm autorização para entrar no território. O Iraque sai então desta lista negra com o argumento de que milhares de iraquianos ajudaram os militares norte-americanos e o governo de Bagdad comprometeu-se a colaborar mais de perto com as autoridades dos Estados Unidos. Para os cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, não há mudanças. Durante pelo menos três meses não pode entrar no território norte-americano.